Música Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo para mostrar para vocês os meus aplicativos de fotos e alguns outros também Olha, eu quero começar pedindo desculpas se vocês ouvirem gritos e gols e muitos palavrões Mas vocês me desculpem porque hoje é domingo e está dando o jogo do Palmeiras e Santos Então está uma gritaria aqui Ok? Então se vocês ouvirem barulhos por aqui, vocês me desculpem por favor Olha, vamos começar O meu celular é um iPhone 4 E eu vou começar aqui, ó Eu tenho duas pastinhas, uma e duas Eu vou começar por música, que é o que tem menos, né? Olha, músicas, eu tenho esses três aplicativos aqui Eu tenho esse aqui Que é o Music Studio Music Studio Que ele é piano, que você consegue fazer sons de pianos e tudo mais Que eu nem uso, quem usa mesmo é meu namorado, eu acabei deixando aqui Tem o Youtube e tem o Letras.com Que esse Letras, ele mostra... Letra das músicas, sabe? Então eu amo de aplicativos de músicas Depois vem as redes sociais As minhas redes sociais Que aqui eu tenho Instagram O e-mail A internet, né? O Skype O de bate-papo do Facebook E o Facebook Então esses são os meus... As minhas redes sociais e tudo mais Bem normal, né? Isso todo mundo tem E o mais importante Que eu sei que muita gente gosta E sempre me pergunta sobre as minhas fotos É... Eu vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso Olha, são todos esses aqui, ó Olha, são todos esses Eu vou falar um de cada vez E vou mostrando qual que eu vou falar, tá bom? Esse primeiro aqui Ele é o Instasize O que que ele faz? Ele deixa a minha foto maior Ele deixa a minha foto maior Porque quando eu vou postar uma foto no Instagram É muitas das vezes Ela corta a sua foto, sabe? Aí você tem coisa que você não quer cortar Você quer deixar a foto inteira E não tem como Então esse aqui Ele deixa a minha foto inteira Vou mostrar uma foto pra vocês Com ele Olha Ele deixa a minha foto assim, ó Quadradinha, mas inteira Pra eu poder postar no meu Instagram Tá vendo? Eu amo, 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 amo esse aplicativo O segundo é Fotos, normal E o terceiro é o Rétrica Que é esse daqui E eu acho que todo mundo conhece esse aplicativo É esse aqui, ó O Rétrica Ele é um aplicativo que tem Ele tem Ele tem filtros Nele mesmo, sabe? Então Você tira a foto E já vem o filtro Sabe? Então eu gosto muito dele Eu não uso muito, mas eu gosto O quarto Que tá aqui embaixo O primeiro da segunda fileira É o Cimera Esse aqui, ó É o Cimera Ele é um aplicativo assim Que eu não uso muito Mas eu gosto Porque ele tem uma variedade enorme De De filtros, sabe? De fotos E ele dá pra você mexer algumas coisas Dá pra você Colocar efeitos bonitinhos Desenhozinhos na foto e tudo mais Eu vou deixar aqui embaixo O nome de todos os aplicativos, tá bom? O quinto É um dos que eu mais gosto Que é o Split Pique Que é o do meio aqui Da segunda fileira É esse aqui, ó Split Split Pique Ele deixa a minha foto Desse jeito Vou pegar aqui qualquer foto Pra mostrar pra vocês Olha Ele deixa a minha foto assim Em duas Mas só que Sem aquela divisãozinha Sabe? Sem aquela lista Dividindo as duas fotos Ele faz tipo que Embaça Que aí não parece Que tem duas fotos, sabe? Parece que é tipo Reflexo da outra E ele é muito, muito, muito legal Eu descobri ele há pouco tempo E eu uso tipo muito Porque eu adorei O segundo É o Pix Chromatic Não sei se é assim que fala Mas é o último aqui, ó Da segunda fileira É esse aqui Ele tem vários, vários E vários efeitos Vários filtros Muito, muito, muito legal Eu tô amando Ele tem filtros muito legais E efeitos pra você colocar na foto Sabe? Aquelas luzes Aquelas listras E tudo mais E eu amo E esse aqui E o último É o Viva Vídeo Que eu acabei de baixar Então eu não sei Se ele ainda é bom Mas ele parece ser muito bom Porque tem como você Editar o seu vídeo Pelo celular Sabe? Então é o último aqui, ó Eu espero que ele seja bom E é isso, meninas Olha Eles ficam em pastinhas assim, ó Vê se dá pra vocês verem Eles ficam em pastinhas Fotografia, música A foto Social e tudo mais Eles ficam em pastinhas assim É... Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês Se você tá atrás de um aplicativo de foto Ou pra você mesmo Que pergunta pra mim sempre Quais são os aplicativos Que eu uso nas minhas fotos A maioria são esses Ou então, gente Muitas das vezes É só o Instagram mesmo, sabe? A luz Diminuiu a luz O contraste E tudo mais Então, mas É... Filtro do Instagram Eu... É muito raro eu usar Eu uso mesmo É só a luz e tal Contraste e tudo mais Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo bem rapidinho Só pra mostrar mesmo Os meus aplicativos Do meu celular Se você gostar Dá um joinha pra mim Se inscreve aqui embaixo No canal Acompanhe todas as redes sociais Que sempre estão aqui embaixo E lembrando que eu vou deixar o nome De todos os aplicativos Aqui embaixo Também, tá bom? Um beijo enorme Tchau